Web3. Entenda o que é e por que está chamando a atenção dos investidores como possível futuro da internet. Agora no Cash. Você sabe que é engraçado quando a gente divide os temas entre nós, né? A gente vai começar a fazer as pautas. Tem alguns temas que a gente se conecta mais. Eu me conecto mais com você, você se conecta mais do que eu. Esse é um tema que eu adoro. Adoro esse tema. Acho ele super divertido, acho ele super pra frente. E quando ele cruza com o investimento, aí ele fica maravilhoso. E é justamente isso que a gente vai falar aqui hoje. No final das contas, quando você olha pra Web3.0, você olha pra essa ideia de rede descentralizada, isso totalmente caiu nas graças da indústria startup. Então quando você começa a ver o interesse que os investidores têm e como é que isso vai gerar as novas empresas, os novos modelos de negócios, esse novo ciclo de interação na internet, é isso que agora é o assunto do momento. Então quando você olha, cresceu muito o investimento em startup. No final das contas, ano passado, o negócio já voltou a crescer bastante. A pandemia já ficou um pouco pra trás nesse cenário. Aliás, já tinha em algum grau. O grande salto de 2021 foi pra vários ângulos, e sobretudo de cripto, que a gente tem falado com muita frequência aqui. Mas em particular, você já começa a ter essas empresas iniciantes da Web3.0. Então a gente já começa a ver dados, mostrando que o financiamento tem crescido muito pra essa lógica de redes descentralizadas. As inscrições dos filings de financiamento têm crescido bastante pra esse objeto específico. E o que é mais importante é o seguinte, você tem aí um número enorme, bizarro, de desenvolvedores que estão aí mensalmente já codificando criptografia de código aberto pra projetos de Web3.0, e o número e os exemplos de aplicações têm se diversificado. O Bitcoin é o exemplo mais clássico, no final das contas, que já existe há mais de 10 anos, e que tem aí nem todo o ecossistema descentralizado, mas o protocolo em si é. Mas você tem redes sociais, você tem plataformas de câmbio descentralizadas, você tem mercados de compra e venda, de NFT, você tem... Aqui a gente falou até recentemente da Uniswap, que é uma plataforma de troca de moeda criptografada, também funciona de forma descentralizada. O volume de negócios que já está começando a se adaptar para esse novo modelo Web3.0 em redes descentralizadas está crescendo bastante, muito. E a sensação que a gente já vê, a gente já teve essa discussão em alguns momentos aqui no canal, é que isso só vai crescer. Óbvio que vai ter alguns desafios, a gente vê, por exemplo, o Monocrypto agora sofrido muita regulação, mas assim, a tendência de você ter novas formas de interação dentro do ambiente online para que você possa encarar esse novo modelo da Web3.0, isso só vai crescer. Eu acho engraçado você falar da gente, dos temas, né, que a gente se conecta mais rápido. Esse é um que eu tenho mais resistência, que eu acho mais abstrato, né, eu tenho mais... Eu fico meio... você fica aqui e bota o bracinho para trás, assim, com um pequeno susto. Mas eu acho que é inevitável a ideia de que é uma tendência. A gente chegou a falar, né, no Cash, que vai aparecer aqui em algum lugar, sobre DeFi, né, ser a tendência, uma das tendências do ano. Eu acho que tem a ver com a Web3.0 também ser uma grande tendência do ano, porque a grande tendência parece ser descentralizada. E aí a gente está vendo diferentes fenômenos de descentralização. Só que toda nova tendência em tecnologia, elas aparecem super rápido. Então é uma coisa que, sei lá, no passado não era documentada, cresceu muito em 2021. As pessoas, em geral, assim, muitas têm a mesma reação que eu, né? Elas tomam um susto, elas tentam entender o que é quando começa a ser... Começa a sair notícia, 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 e elas começam a tentar entender. E a Web3.0 é isso, né? Acho que a gente já passou por essa conversa algumas vezes, que é um novo tipo de serviço descentralizado, no caso de descentralizar a internet, usando blockchain. Então, assim, o termo existe já há alguns anos. Ele já teve outras definições, na verdade, já usaram o termo Web3 para falar de outras coisas. Mas se popularizou, passada com essa definição, né? Que é uma ideia de descentralizar o serviço da internet. Aí um dos responsáveis por popularizar o termo fala que é a internet de propriedade dos construtores e dos usuários, orquestrada em tokens. Então tem todo um flair também como apresentar. Mas acho que ainda tem também uma questão de por que que 3, né? Acho que a primeira coisa que eu pensei, tá bom, Web3, o que que era a Web1 e a Web2? Acho que é um ponto relevante. Que é a Web1, a internet, né? Quando surgiu a internet que a gente conhece, que a gente usa. A Web2 foi quando teve ali, né? A Web gerada pelo usuário, que foi anunciada e cresceu a partir das mídias sociais. E agora essa Web3, que é pra ser, né? Os mais empolgados com a ideia, dizem que é o futuro da internet. Que é essa ideia de descentralizar. Não tem uma definição muito além disso, tá? De que descentralizar, porque tá em andamento, não tá tão definido. Mas o princípio é esse. Tá relacionado com outro tema super famoso, que é o metaverso. Então a gente tá falando em várias coisas descentralizadas. E tá muito associada também, acho que um outro ponto, que quando eu fui pesquisar o assunto, o que me chamou a atenção é a criação de uma nova figura, né? Que é a tal DAO, que traduzido livremente aí pro português é Organização Autônoma de Centralizado. Que são, é quem opera na Web3. Então são, ah, você tem uma loja que é baseada em DAO pra operar na Web3. Não, a gente fala, é um e-commerce na Web3. O preço de todos os itens, os detalhes de operação, é tudo guardado em blockchain. Então, de novo, assim, blockchain tem várias aplicações. A gente, a que a gente mais conhece, as pessoas mais falam, é Bitcoin, é criptomoeda. Mas o que a gente tem visto nos últimos anos é, assim, um surgimento exponencial de novas aplicações de blockchain. E a Web3 é a que tem chamado mais atenção no momento, assim. É, e o que é mais interessante é como é que a gente faz essa conexão, né? Como é que o Web3 se correlaciona com o metaverso. O metaverso, pra quem não viu, a gente tem um programa aqui também no canal, né? Inclusive, o pessoal aí da edição pode botar aí pro pessoal de casa poder assistir. Na verdade, a ideia é de você estar numa versão mais imersiva da internet que a gente conhece. É uma ideia, inclusive, que vai utilizar ferramentas de realidade virtual, ferramentas de realidade aumentada, pra que você consiga, né, interagir de uma forma muito mais violenta, né, do que você hoje interage na internet. Então, você vai ter mãos virtuais, você vai conseguir manipular objetos, você vai conseguir, na verdade, estender aquilo que a gente já faz, né? Mandar a Alexa ligar, desligar. Eu aqui em casa, por exemplo, fiz a reporta e eu achei interessante, por exemplo, conectar a Alexa pra ligar o ar-condicionado. Pra mim, isso é a sensação que eu tenho, a referência não é pra ninguém que nos assiste, mas é quase como se eu estivesse nos Jetsons, né? Assim, quem quiser ver esse desenho, depois procura no YouTube. Mas a verdade é que o metaverso, ele pode ser a interface, por meio da qual, né, a gente vai se envolver com essas ferramentas e aplicações da Web3, né? No final das contas, você tem aí já um universo descentralizado que não tá envolvido no metaverso, né? O Bitcoin é um grande exemplo lá no final das contas, mas você, essa tecnologia de propriedade descentralizada, essa tecnologia de redes descentralizadas, podem ser utilizadas pra poder, de fato, ser aí o grande propulsor do que vai ter a partir do metaverso. Então, as duas coisas não são exatamente a mesma coisa, aliás, longe disso, mas a interação delas pode se potencializar. A gente vê um outro ciclo de interação na internet, que vai, sim, ser bem diferente do que foi a internet, muito mais diferente do que foi as redes sociais que a gente tá agora, digamos assim, nesse momento aí de vivo. É, e assim, todos esses termos, né, a gente vem tratando, a gente já colocou aqui, né, de vários no programa, então, como fala o metaverso, o DeFi, a própria Web3, eles geram um ânimo, né, com toda novidade, tem um ânimo, tem as oportunidades de como você interage no digital, de descentralizar, no intermediário, os princípios de benefício, os mesmos que a gente vem falando para as outras aplicações de blockchain, mas ele também vem com alguma desconfiança e desafios, vindo até de pessoas do próprio mercado, então, CEO de grandes empresas e tal, com dúvidas sobre o que vai acontecer, como, uma crítica comum é que parece ser, né, ah, será que é só mais uma palavra-chave de marketing, uma nova buzzword, será que realmente vai ter esse impacto todo? Essa é a crítica mais geral, o questionamento, não é a última crítica, mas o questionamento, se realmente vai sair do discurso, uns comentários mais específicos, né, estão também relacionados a uma crítica que apareceu ao DeFi, que é o pão descentralizado é descentralizado, o CEO do Twitter falou isso, né, ele falou, ah, será que vai ser tão livre, tão aberto, quanto estão falando, né, tipo, ainda vai ter, ele falou que em última instância é uma entidade centralizada tem rótulo diferente, então, você tem algumas dúvidas sobre como a ideia é uma coisa abstrata? As pessoas tentam jogar para o completo para ver como vai ser e ainda aparecem dúvidas, em geral, todas são nessa mesma linha, de se é só hype, tem gente preocupada com bolha, né, que isso é uma coisa muito especulativa, nada muito diferente do que as críticas e os questionamentos envolvendo todo esse movimento de descentralização, são preocupações válidas e incríveis, que o próprio movimento de regulação que tem acontecido está relacionado a essas preocupações, mas elas existem em paralelo com as oportunidades e, enfim, não teria se tornado tendência e hype se as oportunidades não existissem. Então, toda essa ideia de diminuir intermediários, de bem ou mal, eles têm uma lógica de dar mais poder ao usuário, ao construtor e ao usuário, tirar muitos, que eles chamam ali de widow-end. O quanto vai conseguir executar ainda é uma pergunta que a gente tenha aberto. Ver o número de desenvolvedores, como você falou, aumentando muito, cria uma expectativa de que sim, que dá para executar em algum grau, não necessariamente chegando onde a galera está prometendo, mas temos que ver. Assim, o que eu acho que é o melhor indicativo, não é só o volume de dinheiro envolvido, mas também quem está se envolvendo. Quando você olha, na verdade, alguns ciclos de desenvolvedores independentes, esse é o ciclo de inovação, digamos assim, tradicional. Como é que você sente que esse movimento está virando mainstream? Como é que você sente que esse movimento está pegando velocidade? Quando você vê as grandes empresas de tecnologia desenvolvendo recursos humanos e colocando recursos nelas mesmas dentro desse setor. E isso está acontecendo. Foi à toa que o Facebook mudou o nome. A própria Google, a Alphabet, já criou uma divisão de novo vendendo Google para construir negócios ao redor de blockchain. Então, você tem um ciclo que está saindo de desenvolvedores independentes, nos modelos de startups, e tem ele para as grandes empresas de tecnologia que também estão vendo essa oportunidade. Ninguém quer ficar fora dessa dança do metaverso, ninguém quer ficar fora dessa dança das redes descentralizadas. Então, no final das contas, não vai ter como parar esse movimento. Você começa a enxergar isso no Twitter, você começa a enxergar no Google, você começa a enxergar no Facebook. Provavelmente, todas as grandes empresas de tecnologia vão ter uma área de desenvolvimento focada, acho que até, inclusive, no próprio metaverso, mas, além disso, em aplicativos que estão montados com uma lógica de mais interação, como é o caso da Web3. Então, assim, é para onde o negócio vai. Se era especulação no ano passado, se era uma lógica inicial no ano passado, agora ela está virando mainstream. Acho que é interessante ver onde ela está virando mainstream. Não é surpresa nenhuma que o destaque são os céus de luz. Eu acho que, em geral, quando se fala de tecnologia, o Vale do Serviço é lá, né? Então, é o país que está se destacando no mercado. Mas eu achei muito interessante ver que teve aquele evento aqui no Rio, né? Sobre inovação, que teve muita coisa de cripto e tal. E aí, em meio a esse contexto ali, teve uma ideia do Brasil como possível destaque para a Web3, principalmente na América Latina. A gente é um mercado grande, então a gente teve potencial para ser destaque na América Latina em muitas coisas. Mas eu achei legal o motivo que eles falaram para a Web3 talvez ser um destaque no assunto. O argumento, basicamente, era que estamos vendo que essa situação talvez esteja mudando. Mas por que o histórico, o funcionário do Brasil, é um pouco melhor do que de outras grandes economias de latino-americanas, tipo a Argentina, aqui, cripto não é tão vista como substituto de moeda. O fato do Brasil ter menos uma discussão que tem outros países da América Latina e cripto ser mais enxergado como oportunidade de investimento, foi usado como justificativa para destacar o Brasil como um potencial powerhouse da Web3. Eu achei isso curioso, achei o motivo interessante. A gente não tem ainda grandes números ali para corroborar, é mais uma análise que foi feita, mas eu achei uma análise interessante. E a gente tem, o Brasil tem se esforçado para se destacar no mercado e tem gente percebendo. Eu acho que isso é bem interessante. Na real, acho que talvez até o próprio Rio de Janeiro vira esse grande hub. A gente tem um governo aqui do município fazendo análise e permitindo pagamentos em criptomoedas, um projeto disso. Acabou de ser um relatório, a gente vai falar aqui também no cast desse daqui para frente. Provavelmente vai ter que ter um tempinho, porque o relatório é bem grande, então a gente vai dar uma analisada para tentar trazer ele já resumido aí para o pessoal de casa. A Binance tem sinalizado que vai investir no Rio de Janeiro, você está vendo, assim, pelo menos uma tentativa de montar um hub de cripto aqui. Aliás, bom nome para o próximo programa que a gente vai fazer, se não esse, mas o outro. Mas é isso, acho que tem que acompanhar, é uma superintendência, o Brasil foi destacado. Então, para vocês saberem o que vai acontecer, não esqueçam, se inscrevam no canal, ativem o sininho e até semana que vem. Tchau, gente!